Boa tarde a todos, boa tarde a todas, muito bem-vindos, então, né, pessoal, a mais um webinário, ciclo de webinários, a gente está na segunda edição, então, participando, então, hoje, né, com mais uma palestra, nossa quarta palestra desse ciclo, né, deste semestre, lembrando que essa é uma ação, né, de extensão, então, da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, né, Campo Central de Porto Alegre, que a gente conta com a participação, então, do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, né, temos o curso também em outros campos universitários, como, né, então, nas unidades universitárias de Santa Cruz do Sul e de Bento Gonçalves, né, então, a gente participa, essa também é uma disciplina, né, do curso denominada de Tópicos Avançados em Bioprocesso e Biotecnologia, em que a gente resolveu tornar então essa disciplina pública, né, convidando, então, pessoas, né, que trabalham com a área de Biotecnologia, não só engenheiros de Bioprocessos, biotecnologistas, biólogos, farmacêuticos, né, bioquímicos, virologistas, microbiologistas, né, veterinários, todas as pessoas que trabalham, né, na área, então, né, e outros, outras profissões também, né, que trabalham com essa área, então, que tem interesse nessa área, né, pra assistir, lembrando sempre, né, gente, que a gente tem, então, a apresentação, né, do nosso palestrante, né, pelos alunos, então, que vão fazer agora a apresentação, depois a gente tem, então, a palestra dele, né, então, essa aula, que hoje vai ser muito interessante, né, a gente vai apresentar, então, o meu ex-colega, né, colega ainda de profissão, mas que foi colega também de pós-graduação, né, de mestrado e doutorado, o doutor Fabrício, né, então, da UFT, que vai nos presentear com a sua apresentação sobre, né, então, falando sobre coronavírus, né, especialmente no estado, né, então, do Tocantins, que é onde ele está, né, atuando atualmente, e ele vai trazer dados muito atuais, então, vai ser bem interessante também pra perguntas, gente, lembrando que a gente sempre tem o formulário, então, de participação de vocês, né, que vai depois gerar o certificado, então, vocês cuidem para preencher adequadamente com o nome e o e-mail, porque vai ser ali que vai ser gerado daquela forma, né, vai pra aquele e-mail e com aquele nome, né, o certificado de vocês, depois, então, das palestras, né, a gente tem palestras, normalmente, semanais, algumas semanas a gente pula, né, mas normalmente são nove palestras que a gente tem, então, ainda vão acontecer algumas, né, ao longo do semestre, até dezembro, sempre nas terças-feiras, às 17 horas, né, convidamos vocês para curtirem a nossa página, né, lá no Instagram, que é arrobawebináriosbilbil, e também o nosso canal no YouTube, né, ativem as notificações lá no sininho, que aí vocês ficam recebendo todas as informações e quando tem as palestras, né, então, participem também das outras, mas hoje nós vamos, então, ter essa alegria, né, de ter o doutor Fabício, então, nos presenteando com a sua excelente explanação, que depois a gente, então, vai tirar as dúvidas com ele, né, e ele vai se colocar à disposição de vocês também. Eu vou deixar vocês agora, então, com a Maria Celina, que é aluna do nosso curso, então, né, acadêmica da Engenharia de Bilbil, aqui de Porto Alegre, que vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Oi, boa tarde, eu sou a Maria Celina, e hoje quem vai palestrar para a gente é o doutor Fabrício Campos, ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas, com certificado de honra ao mérito. Também é mestre em Microbiologia Agrícola e do Ambiente, e é doutor pelo programa de pós-graduação de Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pós-doutor e professor colaborador da mesma universidade, e atualmente é professora adjunta do curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia no campus de Grupi, na Universidade Federal do Tocantins. É professor permanente do programa de pós-graduação em Biotecnologia. Muito obrigado, é um prazer, Maria Celina, professora Carla, pelo convite, né? É uma honra estar aqui falando para o curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, né? Nós temos esse mesmo curso aqui no campus de Grupi, e eu montei uma palestra aqui, né? Com o intuito de falar, então, né? Sobre o nosso trabalho, né? O nosso trabalho de vigilância genômica que a gente está fazendo, né? No Tocantins. E, claro, dá um enfoque para a pandemia. Quando eu puder começar, e vocês me sinalizam, eu acho que eu não consigo ver as duas telas aqui, é isso? Já está aparecendo. Já está aparecendo? Então, tá bom. Sim. Bom, então, o tema da palestra é Vigilância Genômica, né? Do SARS-CoV-2 no estado do Tocantins, né? Nós fazemos parte da Rede Nacional de Ômicas, né? O projeto Corona Ômica BR, né? Eu vou falar um pouco desse projeto e falar um pouco do nosso trabalho, né? E como a minha principal formação, né? É em virologia, eu vou dar ênfase, então, aos vírus. Bom, como está dividida, então, né? Essa palestra, essa aula, eu vou falar um pouco da minha evolução acadêmica e profissional. Vou falar da Rede. Vou dar ênfase, então, à pandemia e às variantes, né? Do SARS-CoV-2. Só um minutinho. Eu acho que não está compartilhando direito, porque ainda está na tela inicial do teu PowerPoint. Então, calma aí. É, eu esperava ver... Deixa eu vou de novo aqui. Vê se está agora. Só coloque em tela cheia para a gente poder confirmar se deu certo. Deu certo? Ainda não. Aqui, quando eu compartilho aqui... Eu escolho o screen, toda a tela, o window ou o Chrome Tape? Acho que toda a tela daí daria certo. Tá, então, vamos lá. Agora, acho que deu certo. Estão vendo aí? Sim, agora foi. Obrigada. Tá. Eu que agradeço. Bom, então, eu vou falar um pouco sobre a minha evolução acadêmica e profissional, sobre a rede coronavíaca, sobre a pandemia do SARS-CoV-2, né? Como que a gente chegou aqui. Sobre as variantes, né? Então, por que é importante a gente fazer essa vigilância genômica, né? Como que a gente faz isso, né? Então, através do sequenciamento de terceira geração e análise de dados, né? E algumas conclusões e perspectivas. Eu começo fazendo uma provocação a todos, né? Então, digamos, né? Que a gente vai ter uma grande pandemia, né? Uma pandemia daqui a 20 anos. Como que a gente vai se preparar para essa pandemia? Então, eu vou tentar responder essa pergunta, né? Com a minha formação, né? E com os slides, então, que eu montei para a aula de hoje, né? Então, como foi mostrado, né? Eu tenho graduação em veterinária. No mestrado, né? Eu conheci, eu conheço, então, a professora Carla desde a época do mestrado. A gente fez mestrado no mesmo programa de pós-graduação. Então, a primeira dica que eu dou a todos aqui, né? Durante a sua formação é muito importante. Essa network, né? Essa rede de contatos que a gente faz, né? Então, para a nossa vida profissional. Eu fiz o doutorado, né? No programa de pós-graduação em ciências veterinárias. E se vocês observarem, né? A virologia, ela sempre fez parte da minha formação. Seja trabalhando com diagnóstico, com vacina, né? Depois eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado e trabalhar com ferramentas de metagenômica e sequenciamento de nova geração. Fui professor visitante na ULB, que foi um período super importante. E atualmente eu estou na UFT, né? Então, por que é importante a gente falar sobre a nossa evolução acadêmica e profissional? Hoje a gente tem muitas pessoas sem formação falando, né? Ou se colocando, né? Com uma audiência muito grande. Então, é preciso que aquelas pessoas que tenham formação, né? Que tenham propriedade, eu tenho quase 20 anos aqui de experiência em virologia, né? Para mostrar que a gente, né? A gente está falando aqui com uma certa propriedade, né? A gente não fez formação aqui no YouTube ou em WhatsApp, né? Em WhatsApp, só para deixar claro. Além de instituições diferentes, né? Várias pessoas aqui foram importantes, né? Na minha formação e contribui. São pessoas pelas quais a gente tenta se espelhar com o nosso trabalho. Bom, tão importante quanto o universo acadêmico, né? É a gente se dedicar para a área no qual a gente se escolheu, né? Se a gente se especializou. Eu sou sócio da Sociedade Brasileira de Virologia desde 2007. E eu participo ativamente, né? Da SBB, né? Seja auxiliando, né? Na elaboração dos congressos. Isso desde 2010 até 2018. Ou seja, como membro, né? Da diretoria, né? Entre 2019 e 2020, segundo tesoureiro. E agora como membro do Conselho Fiscal. E olha como o mundo é pequeno. O atual presidente da Sociedade Brasileira, o professor Flávio, ele foi o orientador de mestrado da professora, né? O doutorado da professora Carla. Então, o mundo é muito pequeno. Bom, lá no Tocantins, né? Ou aqui no Tocantins, a gente montou, então, o laboratório de bioinformática e biotecnologia. Então, o laboratório, como vocês podem ver, ele, a sua estrutura física, ele está sendo construída, né? Mas a gente já trabalha, né? E graças a parcerias que nós temos feito, né? Com laboratórios que têm estrutura ou parcerias com o LACEN. E a gente também procurou montar uma estrutura, né? Com equipamentos portáteis que facilite, então, essa mobilidade. Isso foi muito importante, então, né? E isso já foi uma concepção desde o início. Eu vejo muito pelos meus orientadores, né? Que quando você tem um laboratório muito grande, muito equipado, você tem que fazer um esforço muito grande para manter esse laboratório. Então, a gente procurou montar uma estrutura mais portátil, mais enxuta, né? E teve a felicidade de participar de alguns projetos de rede. Bom, entre esses projetos de rede, eu já vou falar sobre o projeto Coronaômica BR, né? Então, a ideia desse projeto é fazer a vigilância genômica, né? Através, então, da triagem de amostras. Então, fazem parte desse projeto laboratórios que já tinham estrutura, ou como o nosso, que estavam se estruturando para fazer o sequenciamento. Mas não somente a parte de análise de dados. Além da parte de genômica viral, que é onde a gente atua, né? Também tem trabalhos com metagenômica, exoma, transcriptoma, envolvendo, então, dados de paciente, né? E tudo isso, né? É armazenado no banco de dados, que fica, então, lá no LNCC, onde tem lá um supercomputador, que é o Santos Dumont, onde esses dados são, então, armazenados. Várias instituições participam dessa rede, inicialmente, dos instituições, mas a ideia desse projeto é que esse projeto, ele cresça, né? E que englobe mais laboratórios e esteja presente em mais estados, né? Na verdade, a pandemia, ela veio deixar claro para todos, né? Essa necessidade de projetos em rede, da execução de projetos em rede, e dessa necessidade de somar esforços, né? Para a gente combater. Então, entre as instituições que participam aqui, né? Eu represento aqui, eu estou como membro aqui pela UFT. Bom, então, através de um link específico, a gente pode entrar e acessar uma área que é exclusiva de cada participante do projeto, onde a gente tem, além da gente fazer upload os nossos dados, a gente tem acesso também aos dados de outros pesquisadores. Você pode escolher ali se você vai compartilhar esses dados ou não, se eles vão ficar privados, né? E também permite a gente fazer uma análise inicial dos dados e colocar esses dados já de maneira analisadas lá para facilitar esse processo. E também tem uma parte, né? De informações públicas que são disponíveis. Por exemplo, quais variantes foram detectadas, qual a origem dessas amostras, como que está a disseminação de determinada variante no estado, no estado participante. Então, todas essas informações, elas ficam disponíveis lá de maneira pública. Tem um link aqui. Depois eu vou disponibilizar essa palestra também para a professora Carla. Ela pode enviar em PDF para vocês. Bom, além disso, tem o Gizeit, né? Que é um banco público onde a gente tem esse dado aqui, eu tirei poucos minutos antes de iniciar a palestra aqui, a gente tem 3.899.261 genomas de SARS-CoV-2. Nunca, pessoal, nunca na história da humanidade um genoma viral foi tão sequenciado, né? Quase que em tempo real em todo o mundo. Então, a gente está tendo uma oportunidade única de acompanhar em tempo real a evolução de um vírus. Isso é fantástico, né? Eu não sei se todos estão aproveitando isso, mas nós, virologistas, a gente está muito feliz com isso, né? Então, essa é a primeira informação muito relevante a todos. Bom, dentre as diversas funções nossas, né? Dentro do projeto, uma das quais a gente se dedicou foi fazer, então, um relatório mensal sobre todos os genomas, né? Que são sequenciados aqui no Brasil. Então, veja que a gente começou lá no primeiro relatório, em fevereiro, com 1.364 genomas. No último relatório, a gente já tem 24.656 genomas. E, particularmente, né? Nos últimos três meses, houve um acréscimo, né? Vejam que aqui, ó, no relatório de junho, a gente tinha 14 mil e a gente pulou para 24 mil. Então, esse número de genomas, ele vem se dobrando, né? Por quê? Porque mais pessoas montaram a estrutura de sequenciamento, mais grupos estão sequenciando, disponibilizando seus dados. Isso é muito bom, né? E, claro, além disso, né? A nossa função é sequenciar, né? Os genomas de SERS-CoV-2 aqui das amostras do Tocantins. Então, até o momento, 169 genomas. Pode parecer pouco, pode parecer muito, né? Mas dentro da nossa realidade, do nosso universo aqui, isso é uma contribuição muito grande que a gente está fazendo, né? E fruto desses relatórios, vejam só, saiu o primeiro trabalho, né? Do grupo, né? No qual a gente analisou, então, os dados dos seis primeiros meses aqui no Brasil, né? De 2000, né? Na verdade, esse ano e meio, né? De pandemia, né? Desde fevereiro de 2020, desculpa, né? Analisou esses dados e a gente queria provar, então, através dessa análise, que o Brasil estava sendo, então, uma região que a gente chama de hotspot, né? Para geração de variantes. Algumas coisas a gente controla, né? Outras não. A gente conseguiu publicar esse artigo, né? Numa revista, né? Na Varso, que é uma revista importante na área, tem um fator de impacto, sim. E a gente teve a triste, na verdade, a grande alegria aqui, né? Do artigo estar colocado lá como um dos artigos mais acessados, né? Se vocês entrarem na revista, vocês vão ver que o número de publicações dessa revista é muito grande. Então, isso aqui foi uma alegria muito grande para a gente, né? Então, é um artigo muito importante aí, e a gente fica feliz de ter contribuído. E vejam só, ele nasceu através, né? De uma atividade que, claro, que deu muito trabalho, principalmente para o Eric e para a Raíssa. A Raíssa, muitos de vocês conhecem, ela é egressa da casa, né? Para elaborar esse relatório, a gente conseguiu fazer do limão uma limonada. Bom, então, essa foi uma breve explanação sobre o projeto, agora vamos falar sobre a pandemia do Sars-CoV-2. Como que nós chegamos até aqui, né? Bom, nós temos, né, os animais, né, cerca de 60%, ou mais de 60% das doenças que acometem o ser humano, elas são de origem animal, né? Então, há uma transmissão contínua, né, de vírus de animais para humanos, né? E, em alguns casos, né, tanto espécies de animais silvestres ou animais domésticos, né, que são criados para a nossa alimentação, eles podem servir como, né, multiplicadores, né? Isso é muito comum, por exemplo, no caso de influência, né? Ou um hospedeiro intermediário, né, para que o vírus consiga, então, fazer o que a gente chama de spillover, que é, né, esse salto de uma espécie para outra, né? Então, isso já aconteceu várias vezes na história, o Sars-CoV-2, né, é somente mais um caso. A gente teve, né, o Sars-CoV-1 lá em 2002, 2003, depois o MERS-CoV, né, em 2012, e agora o Sars-CoV, final de 2019, início de 2020. Então, há quase 20 anos, a gente já esperava, né, que isso pudesse acontecer, e aconteceu, né, um grande impacto, né, nas nossas vidas, que eu vou falar um pouco a respeito disso, né? Então, falando um pouco do histórico, né, da pandemia, a pandemia começa lá, né, ou, né, a descrição dos primeiros casos começa lá na China, em Wuhan, né, em 8 de dezembro, né, depois, 31 de dezembro, já são reportados 27 casos, 9 de janeiro é identificado o caso, né, no dia 10 de janeiro foi sequenciado o genoma, esse genoma foi disponibilizado publicamente, já serviu de base para o desenvolvimento de vacinas, isso foi um passo muito importante também, né, e aí, até que no dia 30 de janeiro, né, a Organização Mundial da Saúde, ela declara, então, uma emergência pública de saúde, né, de preocupação internacional, internacional, né, e aí, em fevereiro, esse nível, já, esse risco, né, já é elevado para o nível global, né, no dia 11 de fevereiro, esse TV, que é o órgão, né, responsável pela taxonomia, né, pela denominação, ele chama, então, esse novo coronavírus de SARS-CoV-2, e a Organização Mundial da Saúde dá o nome da doença de COVID-19, que é, né, a doença do coronavírus, e, no dia 11 de março, se declara, então, a pandemia, né, e aí, o número de casos, ele só vem crescendo, né, por que a China, né, essa é a primeira pergunta, né, pessoal, imaginem vocês vivendo no Brasil com uma população sete vezes maior, né, Porto Alegre tem um milhão, um milhão e meio, imagina Porto Alegre com, né, com sete milhões, né, onze milhões de pessoas, a grande Porto Alegre, tem três milhões, né, de pessoas, imagina com 21 milhões de pessoas. Então, esse é o primeiro passo, a gente está falando de uma região super populosa, então, isso facilita demais o contato entre pessoas, né, para um vírus respiratório, isso é maravilhoso, isso facilita a sua disseminação, então, esse é o primeiro passo que a gente tem que, né, estar antenado em relação a isso. segundo passo, para você alimentar uma população muito grande, você precisa de muita proteína animal, não é à toa que a China compra muita soja do Brasil, né, essa soja vai principalmente para alimentar animais, né, então, ela precisa alimentar esse grande número de pessoas, então, a China, não sei se vocês sabem, mas é a maior produtora de suínos, né, do mundo, o Brasil é o quarto maior produtor, e você tem, né, é muito comum lá na China você ter, né, lojas de animais com animais vivos, né, locais de venda com animais vivos, onde você pode, então, o animal é abatido ali na hora e você pode comercializar, então, esse contato próximo entre animais e humanos nessas, nesses mercados de animais, favorece isso que a gente está falando do spillover, né, que é a transmissão, então, de vírus, né, então, muitas, e depois, claro, né, hoje com a questão, né, a China é, né, a grande potência mundial hoje, né, então, ela tem negócio com todos os países, então, um vírus que surge lá, rapidamente, ele pode se disseminar para o mundo inteiro. Então, muitas vezes, né, pessoal, às vezes a gente ouve falar assim, ah, porque a China criou, soltou o vírus, né, é claro que é uma maneira muito simples de você, né, explicar algo que é muito complexo, que a maioria das pessoas não entende, então, é mais fácil de você falar se a China criou o vírus, né, então, e hoje, né, também eu peguei esse dado aqui um pouco antes, né, da aula aqui, 233 milhões de casos, né, 4.7, quase 4.8, né, o Brasil, né, infelizmente, como virologista, como cientista, sabendo que a gente tem um sistema único e de saúde, é muito triste ver o Brasil aqui nessa terceira posição com mais de 20 milhões de casos e quase 600 mil mortos, né, é muito triste, né, ver o Brasil aqui em partes disso devido ao negacionismo, né, então, essa é uma realidade difícil, né, mas, é, é, tudo isso trouxe lições, né, eu acho que aquela história de ter que fazer no limão uma limonada, né, muitas famílias estão enlutadas, a gente fica triste com essa situação, é, mas a gente precisa aprender com esse cenário e se preparar para as próximas pandemias, com certeza elas virão. Bom, é, nós temos, né, já sete coronavírus diferentes que infectam humanos, né, então, o SARS-CoV-2 é simplesmente mais um, né, é, e nós temos entre as diferentes, né, as diferentes gêneros, né, de coronavírus, né, alfa e beta-coronavírus podem, né, ou já foram encontrados infectando humanos, o SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus, né, o seu genoma, ele tem essa concepção, a gente está falando de um vírus com genoma RNA de quase 30 mil pares de base, com diferentes orfes, né, que codificam diferentes proteínas, né, e algumas, algumas proteínas são codificadas por RNA subgenômicos, então, a gente vai ver que essa estrutura do genoma, ela tem um papel importante nessa, nessa questão, né, da geração de variantes, e, e também nessa questão da transmissão entre espécies, então, é importante que a gente entenda isso, eu gosto muito de falar para as pessoas que a gente precisa, se a gente quer entender uma doença, a gente precisa estudar as características virais para entender uma doença, porque aí a gente vai, a gente vai entender, né, essa doença com mais clareza, né. Bom, então, tem vários trabalhos mostrando que esse processo de recombinação ao longo da história, né, entre coronavírus, né, que infectam, né, morcegos e humanos, né, houve trocas de segmentos, né, do genoma que propiciaram, então, né, essa, essa questão da transmissão, né, de um vírus que originalmente é um vírus de morcego, né, agora, teve um artigo muito recente agora, onde eles encontraram em Laos, né, três isolados, né, de morcego com um nível de identidade muito alto para o SARS-CoV-2, no qual demonstra que não necessariamente precisa, né, num hospedeiro intermediário, pode ser que esse vírus tenha se transmitido de maneira direta para o ser humano, né. E a grande questão, pessoal, para a gente entender isso, é a questão de chave fechadura, né, então, você tem lá a proteína viral e ela precisa se ligar ao receptor, né, e essa ligação, né, se a gente comparar, por exemplo, né, para a doença do pangolim, do humano, do coronavírus, esse RAT-G13, então, né, até então, a espécie mais próxima, a gente vai ver que ela, que ela tem, né, uma conformação que permite, então, essa ligação ao receptor ACE2, né, e essa, essa, essa ligação, a gente está acompanhando ao longo, né, da pandemia, que, né, o coronavírus, né, através de mutações e ao infectar milhões, né, de seres humanos, que ele vem melhorando, então, essa eficiência de ligação ao nosso receptor. Por que que isso é importante? Bom, se ele se liga com mais facilidade no receptor, ele vai conseguir, né, entrar, vai entrar mais vírus dentro da célula, então, ele vai gerar mais vírus, né, e a pessoa vai excretar mais vírus e o vírus vai ser transmitido com mais facilidade. Então, vejam, por isso que a gente gasta tanto nosso tempo estudando, então, essas mutações que acontecem aqui nos aminoácidos, aqui, a gente vai falar sobre isso, né? Então, por que que é importante, né, o, né, o receptor viral? Porque é ele que determina o tropismo tessidual do hospedeiro. Os vírus, de maneira geral, eles são espécie específica, mas alguns conseguem, então, romper essa barreira interespécie, né, o que a gente chama de spillover, infectar novos hospedeiros, que foi o que aconteceu, então, com o novo coronavírus, né? Cada coronavírus se liga a um receptor celular específico, mas diferentes coronavírus, mesmo de gêneros diferentes, podem utilizar o mesmo receptor, que é o caso do ACE2, e mutações, então, no gene spike, permite a adaptação para novos hospedeiros, né? Então, isso é um processo que acontece, né, ao longo de anos, dezenas, centenas de anos, né? Bom, e essa ligação do SARS-CoV aos receptores da enzima conversora de angiotensina 2, né, o ACE2 nas células respiratórias permite, então, a entrada do vírus. Então, o processo de adsorção, pessoal, que é a primeira etapa da replicação viral, é o processo mais importante, né, porque uma vez que o vírus consiga penetrar na célula, né, ele vai se replicar e dar origem, então, a novos vírus, né? Então, esse passo é fundamental e por isso que a gente dá tanta atenção, né, nas mutações que ocorrem, né, no gene que codifica, né, para a proteína spike. Outra coisa importante é a gente entender como é que acontecem essas mutações, né? Na verdade, tanto a DNA polimerase como a RNA polimerase, a gente está falando do vírus RNA, então, ele usa uma RNA polimerase, elas têm uma taxa de mutação e a taxa de erro da RNA polimerase é mais alta que a taxa de erro da DNA polimerase. Isso favorece, então, a ocorrência de mutações que vão ocasionar, então, substituições de base, adição ou deleção de base, né? E isso tem, né, um efeito prático, né, sobretudo na pandemia, né? Embora, pessoal, o novo coronavírus, é muito importante que a gente entenda isso também, ele tem uma atividade proofreading, uma atividade correção, então, embora a RNA polimerase dele erre, como ele tem um genoma relativamente grande para um vírus de RNA de 30 mil pares de base, ele desenvolveu ao longo da sua evolução essa atividade, né, ou ele trouxe consigo essa atividade correção. Então, ele erra muito menos do que um vírus RNA convencional, como dengue, HIV, por exemplo. Então, isso é uma vantagem, na verdade, vejam que o cenário podia ser muito pior, né, então, ele tem essa atividade de correção, isso faz com que ele, a taxa de erro dele diminui para 10 a menos 6 a 10 a menos 5 por genoma, o que dá uma casa de 10 a menos 4 substituições por ano por sítio, né? E, além disso, como eu mencionei anteriormente, né, durante o processo de replicação do genoma, alguns genes, eles são codificados através de RNA subgenômicos, ou seja, essa região do genoma, ela tem que ser copiada de novo para poder dar origem a esses genes, e entre eles, e entre os genes dessa região que são copiados em RNA subgenômicos, nós temos a SPI, o gene da SPI, né, então, essa nova transcrição do RNA viral, né, pela RNA polimerase viral, ela favorece também a ocorrência de mutações, isso é uma característica do genoma do vírus, né, e aí, a gente vai ter essa maior afinidade, né, nesse processo de ligação aqui, né, da proteína viral com o receptor. Bom, e o reflexo disso na prática, maior transmissibilidade, aumento da capacidade de replicação, e o risco de escape vacinal, né, o vírus, ele sofreu tantas mutações, aquela proteína ficou tão diferente, a gente tem que lembrar que boa parte das vacinas são vacinas de subunidade, que tem somente a spike, né, então, o vírus pode, né, aquela vacina que tinha uma eficiência de 90%, ela pode, né, cair para menos de 50%, né, então, esse é um cenário que a gente não quer chegar. E por isso que a gente fica acompanhando, então, as mutações do vírus a nível de mutações, né, de variação de nucleotídeo único, né, então, é essas mutações que a gente acompanha para a gente, né, entender qual que é, né, o papel dessas mutações, quando elas aparecem e se elas se fixam ou não naquela população viral. Então, por exemplo, uma das mutações importantes, a N501, ela permite, então, uma ligação mais específica ao receptor S2 e, consequentemente, né, uma multiplicação mais rápida em células de cultivo. Se replica mais rápido, vai dar origem a mais vírus. né, já a deleção 69 e 70, né, na posição 69 e 70, permite a evasão da resposta imune. E a mutação P681H, né, que está no local de clivagem, né, das subunidades, né, pela furina, das subunidades S1 e S2 da Spike, tem um papel importante na ligação das células respiratórias e também para a transmissão, né, em modelos animais. Então, a gente segue, né, essas mutações, né, e estuda essas mutações para entender qual o papel delas e qual a importância delas, né, nessa adaptação do vírus, porque é isso que está acontecendo, pessoal, que nós estamos acompanhando é a adaptação do vírus ao ser humano, né, e a gente está acompanhando isso em tempo real pela primeira vez na história, né. E aí, né, várias, você tem, né, algumas, algumas variantes, né, alguns isolados, na verdade, a gente precisa aqui denominar o que é uma variante, na verdade, qualquer vírus, né, que tem em seu genoma, uma mutação em relação ao genoma original, lá da cepa de Juan, ele já pode ser chamado de variante, né, então, né, com esse princípio, a gente tem milhões de variantes, exato. Só que algumas variantes concentram um número maior de mutações, né, e essas variantes são chamadas de variantes of concern, ou variantes de preocupação, e são para essas variantes de preocupação que a gente dá, né, a nossa maior atenção. E elas têm, né, uma denominação que está baseada, então, né, em qual linhagem, né, ou em qual clado, né, esse gene está acompanhando, né, na verdade, esse isolado, ele está sendo alocado, né, então, seja o clado do Next Stream, que é um programa que faz, então, análise filogenética, ou seja, né, o software Pangolin que determina qual que é a linhagem, né, e a Organização Mundial da Saúde, para tentar simplificar essas denominações, ela criou, então, né, os nomes, né, dessas variantes off-concerns, as variantes mais importantes, de acordo, né, com o alfabeto grigo, para tentar facilitar, então, né, a denominação, né, então, quando a gente pega lá, por exemplo, né, a variante alfa, né, então, ela é o clado 20, 20I, porque é o clado 20, porque ela surgiu em 2020, porque já é, né, o clado, ele começa em A, B, C, D, então, já é o I, e ela tem essa mutação, 501Y, né, e foi a primeira detectada, por isso que ela é a V1, né, só que lá no pangolim, ela é a linhagem B117, só que isso é um nome muito técnico, então, a Organização Mundial da Saúde, para simplificar, chamou ela de alfa, né, e se vocês quiserem saber detalhes dessas denominações, da variante, né, então, tem vários sites aqui, explicando, né, o que é cada uma dessas denominações, onde surgiram essas variantes, como é que é essa denominação, né, então, aqui, por exemplo, aqui, né, nessa denominação das variantes pelo Next Stream, ele explica, né, que o 20 está relacionado ao ano, né, se é A, B, C, quando que aconteceu, então, ele diz que, para ela ser considerada uma nova variante, ela tem que ter uma frequência, pelo menos, de 20% a nível global, então, isso também está relacionado à disseminação dela, então, é um processo, então, de tempos em tempos, o Next Stream, ele atualiza, então, essas denominações, de acordo com essa disseminação das variantes. É, e é através do Next Stream, também, que a gente aloca, então, essas variantes em determinados clados, né, é assim que a gente faz, então, a classificação dessa variante, após o sequenciamento, a gente faz essa análise, e a gente vai lá, e aloca, então, essa variante em determinado clado, né, conforme, então, né, a sua semelhança, e, obviamente, que a primeira que surgiu lá é 19A, e ela foi sendo substituída, né, por novas variantes, à medida que elas foram aparecendo, né, e elas também foram, se tornaram predominantes, ou foram substituídas, né, por novas variantes. Então, o Next Stream, ele permite que a gente acompanhe essa evolução, né, de uma maneira mais fácil, né, de uma maneira mais didática, vamos dizer assim. ele não é utilizado só para o SARS-CoV-2, ele já era utilizado, né, para outras, outras enfermidades, é um software que surgiu aí com a, né, com a, a epidemia, né, do Zika, e se mostrou, né, muito útil para acompanhar vários patógenos, e principalmente agora, durante a pandemia. E, através desse software, então, a gente consegue acompanhar a evolução dessas novas variantes, e também a gente acompanha quando, né, ou qual é a mutação que está se fixando na população. Então, por exemplo, essa substituição, né, de aminoácidos de D614 para G614 na spike, ela trouxe alguma vantagem para o vírus, né, porque a partir do momento que houve essa substituição, né, somente essa, essa variante, essa linhagem contendo, contendo G614 que se proliferou, né, Então, acompanhar isso aqui, né, a gente está acompanhando o que a gente chama de ganho de função, quer dizer, uma mutação que trouxe uma ganho de função, pode ser a maior afinidade ao receptor, né, o que facilita a transmissão, então, ela se fixa. E o mais interessante disso, pessoal, é a gente observar que essas mutações, elas aparecem ao mesmo tempo em diferentes linhagens, em diferentes variantes, em diferentes partes do mundo, né, então, isso é muito importante, isso deixa claro também que não é um vírus de laboratório, né, não foi um vírus criado em laboratório, né, se a gente tivesse criado ele em laboratório, a gente já tinha, já ia ter criado ele pensando nessas, nesses ganhos de função, e não é isso que acontece, na verdade, o vírus vem sofrendo essa evolução e vem melhorando a sua afinidade com o receptor celular, e isso acontece, né, essas mutações acontecem, né, as mesmas mutações em diferentes linhagens, em diferentes partes do mundo, né, é o que a gente chama de evolução convergente, tá, então, isso é o segundo ponto muito importante da palestra de hoje. Bom, então, vendo as principais variantes de preocupação, então, a alfa, né, agora você já sabe o porquê dessa denominação, ela surgiu, provavelmente, no final de 2020, né, no sudeste da Inglaterra, e se espalhou rapidamente. A mutação mais importante, né, o que se diferenciou, essa, essa, essa VOC, né, foi a 501Y, né, que está associada, então, né, a várias mutações na spike, e essa deleção, é, e outras mutações que, que, que essa, que essa variante tem, que traz alguma, né, por exemplo, né, essa, essa mutação na ORF8, que não, agora a gente não está falando da spike, né, no outro gene, está associada a uma maior diminuição na gravidade do quadro clínico. Na verdade, era isso que a gente esperava, né, a gente esperava que, ao longo do tempo, o vírus fosse, é, ficando menos patogênico, e, e para algumas variantes, não é isso que aconteceu, então, isso foi uma surpresa, né, é, e tanto é que, nenhum virologista em sua consciência, ele, ele, né, especula dizer para onde a gente vai, né, então, se vocês forem ver, eu sigo alguns, evolu, né, alguns virologistas que trabalham com a evolução, viral, e todos eles dão sempre uma resposta sabonete, né, ah, pode ser que, que a gente tenha uma variante mais, né, com uma maior capacidade, né, de transmissão, de replicação, ou pode ser que não, pode ser que, que, que as que tenham surgido aí, vão, vão perder, então, né, vão ficar menos patogênicas, não dá para dizer ainda, né, é um cenário totalmente escuro, qualquer, né, especulação, né, ou qualquer previsão que a gente fazia aqui, ela vai ser puramente especulativa, né, depois nós tivemos, então, a beta na, na África do Sul, também, foi uma variante muito importante, ela surgiu lá, ela tinha, então, essa mesma mutação, né, 501Y, daí ela foi chamada V2, porque foi a, né, a segunda variação nessa mesma posição, e ela se expandiu muito rapidamente, né, ela tem outras mutações importantes na spike, né, e ela não tem a deleção que a gente vê na alfa, então, vejam que ela tem algumas mutações que são comuns à alfa, mas não tem, né, algumas dessas variantes tem mutações que são específicas, né, depois a gama, né, que foi identificada, né, inicialmente no Japão, né, de turistas que estavam no Amazonas, ela tem essa mesma mutação 501Y, então, foi a terceira detectada com essa mutação, e várias outras mutações importantes, né, e vejam só o que essa mutação causou aqui no Brasil, né, ela, ela, essas são as três principais mutações, essa 501YV3, na verdade, ela torna essa variante cerca de 1,7 a 2,4 vezes mais transmissível, né, então, com isso, o vírus, ele se transmite de maneira mais rapidamente, e a gente viu isso aqui na prática, vejam só o que esse vírus causou lá em Manaus, e depois, né, olha só como a gente foi relaxado no controle da pandemia, o que o Brasil fez, né, por causa do colapso na saúde, porque a gente não se preparou para evitar aquele colapso, pacientes, né, carreando essa, essa, essa variante, foram transportados para outros locais do Brasil, então, isso facilitou a transmissão, o espalhamento dessa variante, né, então, em termos, né, de política pública, a gente fez tudo errado, né, de saúde pública, a gente fez tudo errado, porque a gente favoreceu a disseminação dessa variante aqui no país, porque, né, a estrutura de saúde lá não comportou, então, o número de casos, tinham pessoas morrendo por falta de oxigênio, não tinha o que fazer, né, a questão era não deixar, né, chegar naquela, naquele estágio, como chegou, não tinha o que fazer, mas espero que isso tenha servido de lição, né, então, essas mesmas mutações aparecem na Alfa e na Beta, aquilo que a gente vinha falando, né, de evolução convergente, né, quer dizer, as mesmas mutações aparecem em regiões geográficas diferentes, né, semelhante ao SARS-CoV-1, né, as mutações na região RBD, pode aumentar a afinidade de ligação do vírus ao receptor ACE2, então, essa região, né, de ligação, né, binding, né, de ligação ribossoma aqui, que aumenta, então, a afinidade ao receptor ACE2. Influenciando, né, a entrada da célula hospedeira e a transmissão do vírus, né, então, a gente viu isso aqui na prática, a gente viu o efeito dessas mutações na prática, a gente viu a facilidade com que essa mutação, com que essa variante se espalhou aqui pelo Brasil. E depois, veio a Delta, né, que também tem mutações nas mesmas regiões e algumas mutações específicas, então, mutações que resultam tanto no aumento nessa eficiência de ligação com o receptor ACE2, como também facilitam a sua transmissibilidade, né, ela foi detectada em março na Inglaterra e se espalhou rapidamente, se tornou predominante, e hoje ela já é predominante aqui no Brasil, né, então, vejam só, né, então, à medida que essa, e ela também foi associada a uma doença mais grave em comparação com a variante AL, né, então, é isso que a gente não quer, a gente não quer variantes, né, mais patogênicas que a Delta, é isso que a gente tenta evitar com o controle da pandemia, e por isso que a Delta, né, ela suscita tanto medo nas pessoas. E falando, então, nessas mutações convergentes, se a gente analisar todas, né, ou todas, ou as principais variantes de preocupação, né, a gente vai ver, então, que essas mutações convergentes, né, as mesmas mutações, nas mesmas posições, né, acontecem em diferentes variantes, né, é o que a gente estava falando, dessa evolução convergente, quer dizer, significa que aquela mutação trouxe uma vantagem para o vírus, então, ela apareceu e se fixou naquela variante, e ela também aparece em outras variantes, mesmo em regiões geográficas diferentes, e por isso que é tão importante acompanhar, então, essa evolução viral, espero que isso tenha ficado claro para vocês. Bom, agora já entrando, né, no outro tópico da nossa apresentação, é como, então, a gente está, né, fazendo, então, esse acompanhamento, né, dessa evolução viral. Hoje a gente tem, né, a gente já está na terceira geração de sequenciadores, né, a primeira geração foi lá o Sanger, depois a gente teve uma segunda geração, que inovou na forma, né, do processamento da amostra, mas que tinha um limite, né, no tamanho dos fragmentos gerados, e hoje a gente já está na terceira geração, né, que é o PAC-BIO e o Nanopore, que a gente trabalha, que tem algumas mudanças, né, algumas evoluções em relação à segunda geração. Bom, como é que é feito esse trabalho? Então, a partir lá, né, da amostra de nasofaríngeo, quer dizer, faz lá, detecta a presença do vírus via RT-PCR, né, se faz, então, o cDNA, a gente faz a amplificação via multiplex-PCR, vou dar detalhes sobre isso, faz a ligação com os adaptadores, o sequenciamento e análise, né, e determina, então, qual que é, né, a variante, qual que é a linhagem, né, em qual lado ela se localiza, e determina, né, quais mutações ela, ela carreia, né, é isso que a gente faz durante a nossa análise, vamos ver isso em detalhes agora. Então, o primeiro passo que eu preciso que vocês entendam, é, por que fazer essa amplificação do genoma viral, né, usando, então, a PCR, né, porque a quantidade de vírus, de genoma viral que você tem, embora o paciente, ele pode excretar uma carga viral muito alta, mas esse RNA, com o tempo, ele é degradado, né, então, uma das maneiras de você conseguir driblar isso, é usar esse sistema de multiplex PCR, no qual você vai amplificar o genoma do vírus inteiro, usando primers que amplificam fragmentos de 400 pares de base, né, então, isso foi chamado de primal scan, ou multiplex PCR, e isso é uma forma de enriquecimento, que facilita depois, né, o sequenciamento completo, então, a primeira coisa que você vai fazer, é amplificar o genoma do vírus, o genoma completo do vírus, mas em pedacinhos pequenos, né, e para essa estratégia dar certo, ela tem que ser feita em dois pools de primers, né, e aí você vai amplificar, e depois que você amplificou e ligou os adaptadores, você vai juntar todo mundo e colocar numa corrida, né, essa estratégia, ela foi desenvolvida primeiro para o Zika vírus, que é um genoma bem menor, de 10 mil pares de base, depois foi usado para a chikungunya, né, já foi usado, né, para o vírus simil, aqui, similar ao HIV, e vários outros vírus, e na pandemia, ela foi adaptada, né, para o novo coronavírus, né, então, hoje, por exemplo, né, tem empresas já vendendo, vendendo esse conjunto de primers, né, de maneira comercial, onde você pode comprar ali, inclusive, essa empresa aqui, ela faz propaganda dizendo aqui, né, que esse kit aqui, esse painel é capaz, então, né, de detectar todas as principais variantes aqui, e que você consegue fazer isso num tempo, né, em cerca de três horas aí, né, num tempo relativamente pequeno, e com a vantagem que no final do processo você tem uma alta cobertura, a gente vai ver o que que é essa alta cobertura do genoma e por que que ela é importante, né, então, a gente usa, né, aqui no Tocantins, né, o Minion, né, que é um sequenciador portátil, entre aspas, né, a Nanoporo, ela quer vender com o cara lá na fazenda, sequenciando, mas não é bem por aí, porque o sequenciador é mais a estrutura acessória que você precisa para preparar essa amostra, né, você precisa ali de uma centrífuga, você precisa, né, de um termociclador, então, não é algo assim que você vai fazer lá no meio do mato, né, tá? A grande jogada, né, desse equipamento que ele trabalha com, né, ele chama Nanoporo, porque ele tem nanoporos de proteína, no qual você tem uma helicase, ligada aqui, que ela faz a abertura da fita, e depois, né, à medida, né, que essa fita de DNA, ela vai passando, né, por esses nanoporos, o equipamento, ele tem, é, quatro módulos com 512 poros, né, então, é, todos esses fragmentos que você amplificou e ligou os adaptadores, eles são sequenciados de maneira simultânea, então, isso agiliza o processo, né, e à medida que, que as bases vão sendo adicionadas, né, é, é captada, então, a diferença do potencial elétrico de cada base, e isso é convertido, então, né, esse sinal elétrico, ele é convertido na forma de base e equipamento, ele detecta isso, né, é, a grande, então, isso é uma vantagem e desvantagem, é que com o tempo, esses nanoporos, né, por ser nanoporos de proteína, eles vão sendo inativados, né, então, você tem uma vida útil, não muito longa, dessa, dessa flucel, dessa lâmina aqui, contendo esses nanoporos, né, então, ele, né, ele é um equipamento relativamente, barato, em comparação aos outros, eu coloco barato entre aspas, porque quando você vai comprar as enzimas e insumos necessários, para fazer o sequenciamento, você vai ver que não é algo tão barato, né, mas ele permite com que você obtenha genomas completos, né, com fluxo de trabalho simples e rápido, que faz com que você possa acessar e analisar os dados em tempo real, permite você monitorar a evolução viral, né, determinar quais são as variantes circulantes, e, num programa, né, onde você tenha isso atrelado, né, a uma resposta de saúde pública, né, no qual você pode, então, monitorar essas pessoas que estão infectadas e seus contatos, isso acaba ajudando muito, né, na resposta à saúde pública, então, ele tem um papel importante nesse processo. Bom, o protocolo que a gente usa, né, para fazer isso, ele chama Arctic Network, que é um protocolo que foi elaborado inicialmente para o ebola e para o Zika, e adaptado para o SARS-CoV-2, e ele se divide em três etapas principais, que é o preparo da biblioteca, né, que é essa parte de você, né, amplificar o genômico local, os adaptadores, o sequenciamento e análise de dados, né, esse protocolo, ele está disponível, né, ele já está na sua versão, na terceira versão, né, ele vem sendo melhorado, né, e é um protocolo que ele é dividido em várias etapas, então, você vai ter essa etapa de fazer, então, de converter o RNA viral, né, num CDNA, no DNA complementar, depois você vai fazer essa amplificação, vai ligar os adaptadores, né, vai fazer a purificação, vai fazer um pool, então, né, desses fragmentos amplificados, e vai colocá-la no sequenciador, né, e na forma de protocolo, ele vem lá, né, todos os passos bem detalhados, prepara entre 11 a 95 amostras, né, adicione, né, pelo menos 11 amostras, são regridas para ter um material suficiente, né, aqui ele diz que essas amostras, elas têm que ter um CT, né, lá na real-time PCR entre 18 e 35, na verdade, a gente já viu que você tem que ter um CT inferior a 25 para não ter, né, gaps no genoma, né, e aqui, por exemplo, ele dá a dica de diluir esse genoma, na verdade, a gente faz sim diluir, né, e assim, e segue o barco, né, então, você vai usar, então, essa mistura de primers, né, que a gente chama de multiplex PCR, e depois o resultado dessa amplificação, você vai ter fragmentos, então, em torno de 400 pares de base, né, aqui cada, cada, é, em cada poço aqui a gente tem uma amostra diferente, né, elas estão amplificadas e são essas amostras depois que a gente vai por passo de fazer, então, a ligação com os barcodes, né, os adaptadores, no qual cada amostra você vai ligar num barcode diferente, para que você depois possa montar essa amostra e separá-la, né, vai fazer um passo de purificação e vai colocar todo mundo na forma de um pool, e depois você vai adicionar aqui na Flucel, né, esse aqui é o sequenciador, ele é do tamanho de um pendrive, né, e essa aqui é a Flucel, é aquela lâmina de vidro que contém, então, os nanoporos, né, então, você faz a adição da amostra aqui, com muito cuidado, né, e é através disso, né, que vai ser sequenciado. O, o software que você acompanha esse, esse sequenciamento, ele chama Minal, né, é, aqui, quando você vai colocar lá a Flucel, você vai determinar qual que é a estratégia de sequenciamento, o tipo de kit, o tempo de corrida, o formato de arquivo de saída, a quantidade de bases e reads, e você vai acompanhar esse sequenciamento em tempo real. Aqui, nesse gráfico, aqui ele mostra quantos poros estão ativos, né, então, daqueles, no total lá, de 2048, né, na verdade, a empresa, ela garante, a Flucel, né, ela garante 800, veja o que das quatro que chegaram para a gente, a empresa teve que trocar três, porque estava abaixo de 800, né, não aguentou o calor aqui do Tocantins, né, e aí, esse programa, então, permite você fazer esse acompanhamento em tempo real, né, então, esses, esses dados, né, elétricos lá, eles são convertidos na forma de base, né, esses dados que são obtidos de cada nanoporo, né, e é um sequenciamento múltiplo, onde cada nanoporo vai estar sequenciando, então, um fragmento diferente, né, com todas as bases ao mesmo tempo, ali, e o programa consegue, então, captar e identificar isso aí. E aí, você vai ter, né, as sequências no final, e você pode analisar e acompanhar também o sequenciamento nesse outro software, que é chamado de Rampart, onde ele já mostra ali a quantidade de reads gerado, né, quantas sequências pequenas, gerou, e qual que é a cobertura dessa sequência, né, então, vejam que, né, 99,8%, né, mais de 200 vezes de cobertura, quer dizer, é uma cobertura muito alta, né, lembrem lá que a gente tem fragmentos de 400 pares de base, né, que a gente amplificou, e esses fragmentos são sequenciados várias vezes, e isso dá essa cobertura. Quanto mais alta essa cobertura, maior nível de confiança você tem nesse genoma, né, e aí você consegue ver, né, a presença de alguns gaps, por exemplo, aqui eu tenho um gap, então eu posso deixar mais tempo para ver se esse gap vai ser preenchido ou não. Para você fazer o depósito desse genoma, lá na plataforma Gizade, você tem que ter uma cobertura de no mínimo 20 vezes, e o seu genoma, ele tem que estar 99% completo, ele só permite 1% de gap, então você precisa de uma sequência de alta qualidade para poder, né, analisar esses zips, né, que a gente mostrou, essas mutações únicas de um clotírio, tá. Depois do rampart, você vai exportar os reads, né, com a sequência referência, você sequencia no modo chamado de Fasting Basic Calling, e depois você converte isso para um método de High Accuracy, Basic Calling, para melhorar a qualidade de bases, né, e você faz isso usando um programa chamado Medaca, que também permite, então, essa montagem Map to References, a gente usa como referência a cepa, o genoma da cepa lá de Juan, para fazer essa montagem do genoma. E depois a determinação das linhares, então, é feita no software, né, no Pangolin, que foi desenvolvido para isso, né, e você, então é aqui no Pangolin, inclusive ele tem, né, uma versão online, que a gente já coloca as sequências lá para saber qual que é a linhagem, e rapidamente ele dá isso, né, então a gente faz muito isso, eu recebo, né, os genomas, a gente já vai lá para analisar qual que é a linhagem, e a gente também faz essa classificação, né, dos clados do NextStream, que é importante para a gente comprovar que se trata, né, mesmo de determinada variante, né, então a gente também faz essa análise usando o NextStream, e depois a gente, esses dados, então, eles são, né, depositados na plataforma de sede, e eles são reportados, então, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, através do informe, né, então é através desse informe, que esse informe depois é enviado, então, ao Ministério da Saúde, às Secretarias de Saúde, para que sejam, então, tomadas as devidas precauções, né, então a gente analisa lá, a gente determina qual que é a variante, quais as mutações principais que essa variante, né, carrega, então a gente informa isso para o Ministério da Saúde, e é assim que funciona, né, esse repórter da rede. E a partir do momento que a gente reporta isso, a gente também fica livre para poder divulgar, então, essas informações para a imprensa. A OMS, ela defende que as sequências do genoma do patógeno sejam disponibilizadas de maneira pública o mais rápido possível, né, por meio de bancos de dados relevantes, e que os benefícios decorrentes, né, da utilização dessa sequência, sejam compartilhados de maneira equitativa, né, com o país de onde a sequência do genoma, né, do patógeno foi originada. Então, esse é o Gizeide, como eu falei, a gente já tem quase 3 milhões e 900 mil genomas lá, nunca na história um vírus foi tão sequenciado assim, né, e você tem que colocar algumas informações lá quando você vai fazer esse depósito, então, a data, a localização, hospedeiro, idade, sexo, fonte da amostra, tipo de amostra, tecnologia de sequenciamento, o método de montagem, e qual que é a cobertura mínima desse genoma, né, qual o tamanho total, qual a cobertura, então, todas essas informações estão disponíveis nesse banco de dados. Depois, a gente, né, além dessas publicações na forma de informe, a gente também publica, então, artigos científicos, né, ou lá, inicialmente, na forma de pré-print, depois em revistas, né, que são avaliados por pares, nós já temos, né, 169 genomas sequenciados no Tocantins, e a gente faz análise desses dados, mostrando, então, qual que é a variante que está predominando e como é que está essa questão, né, hoje a gente já tem, na verdade, né, esse último sequenciamento, essa é uma novidade aqui, né, ele mostrou já um predomínio, né, da delta, a delta, assim como em outras regiões do Brasil, ela chegou e ela está, né, ocupando espaço, né, de 30 genomas sequenciados, 20 já são delta, né, então, na verdade, né, a variante gama perdeu o espaço para a delta, e isso talvez não aconteceu tão rapidamente como aconteceu no Reino Unido, mas aconteceu também aqui no Brasil, né, então, a delta está dominando o cenário aqui no Brasil. Bom, e esse trabalho tem sido um trabalho muito gratificante, porque a gente tem tido, né, é, né, um espaço, né, na mídia para poder falar sobre o nosso trabalho, então, como eu falei, a gente usa equipamentos portáteis, esse aqui é o nosso termociclador, olha o tamaninho dele, ó, né, ele contém 16 poços só, e essa aqui é a cuba de eletroforese, então, a gente faz tudo aqui e depois leva lá para o sequenciador portátil, né, então, a gente já participou de matérias mostrando que o Brasil sequencia é muito aquém do que deveria, né, mostrando que a UFT é a instituição que mais sequencia genomas lá no Tocantins, né, aqui o Eric trabalha com a gente, né, e também através do Ministério de Ciência e Tecnologia a gente divulga também esses boletins, essas informações, né, e sempre que a gente detecta uma nova variante, isso é importante para acompanhar, então, a evolução desse vírus. Bom, como conclusões e perspectivas, né, o trabalho de vigilância genômica é fundamental para acompanhar a evolução viral em tempo real, juntamente com o rastreamento de casos, contatos e o distanciamento social pode ajudar a evitar a disseminação de novas ou conhecidas variantes. e isso é onde a gente está pecando, né, o Brasil sequencia muito pouco e não faz o rastreamento de casos, então, os países que melhores controlaram a pandemia, eles fizeram as duas coisas, né, então, a gente precisa ainda evoluir, né, nessa forma de controle da pandemia. Como eu mencionei, nunca na história o genoma viral foi tão sequenciado de maneira simultânea no mundo, praticamente em tempo real, então, a gente está tendo essa possibilidade de acompanhar a evolução de um vírus em tempo real, isso é uma aula em tempo real, é um aprendizado em tempo real para todos nós. O sistema de compartilhamento de dados públicos é fundamental, tanto para dar suporte aos pesquisadores, como para permitir pesquisas globais, e a pandemia, ela impôs limites e mudou a nossa forma de viver e trabalhar, e é preciso sempre estar preparado para mudanças, né, viver confinado não é fácil, hoje, né, a maioria das pessoas com quem eu trabalho eu não conheço pessoalmente, né, a gente trabalha em projetos em rede, né, isso também foi uma novidade e muitas dessas mudanças, pessoal, elas vieram para ficar, e também essa necessidade da gente se expor na mídia, de mostrar o nosso trabalho, de combater fake news, né, e de levar a ciência, então, para todos os cantos, né, e as tecnologias desenvolvidas para auxiliar no combate a esta pandemia serão muito úteis, né, nas próximas pandemias que com certeza elas virão, aqui as sugestões de leitura, então, como uma apresentação científica, né, a gente, né, se baseia em fatos, né, em artigos, né, científicos aqui, e eu gostaria de deixar uma mensagem, né, qualquer que seja o caminho no qual enveredemos, nosso destino estará, né, indissolubilmente ligado à ciência, é essencial a nós para a simples sobrevivência entender a ciência, além disso, ela é deliciosa, a evolução se processa de forma tal que temos prazer compreendê-la, os que a entendem são mais prováveis de sobreviverem, é, Carl Sagan, ele escreveu isso lá em 1980, ele foi um dos maiores divulgadores científicos do seu tempo, né, e sempre quando a gente tem a ciência atacada, eu gosto de ler os livros de Carl Sagan, né, e levar essa informação pra todos, né, e a gente tá vendo isso, né, então as pessoas que estão ignorando a ciência, né, são aquelas que estão sendo, né, que tem menor probabilidade de sobreviver, que não querem se vacinar, por exemplo, ou quando a gente tem, né, um ministro da saúde positivo, né, são algumas coisas, né, pessoal, né, esse negacionismo, ele não vai levar a gente em lugar nenhum e é preciso ter esperança, né, Carl Sagan, ele divulgou a ciência num cenário, num mundo muito diferente do nosso, né, então, é essa mensagem que eu queria deixar pra vocês, eu gostaria de agradecer a atenção, isso não é um trabalho individual, é um trabalho de grupo, eu agradeço os membros da família LabVintec, especialmente o Érica, Raíssa e o Miguel, as pessoas do LACEM que abriram as portas pra gente, possibilitaram que a gente fizesse esse trabalho lá, a Júcia Maria, a Gisele, a Cibene, né, a Tereza, o professor José Carlos de Araguaína, que foi os primeiros, primeira do ASA, as primeiras amostras pra que a gente pudesse fazer, o professor Bergman e o Fernando que abriram o laboratório e treinaram, então, né, o Eric nos treinaram lá pra que a gente pudesse aprender e usar essa tecnologia, o Spilk, que é o coordenador da rede, os demais membros, né, o professor Paulo Ana Cláudia, que participa de outro projeto de rede pra gente, sempre estamos nos dando apoio, né, o professor Flávio da Fonseca, que é o presidente da SBV, e a Karine, que trabalha com ele, que também nos ajuda. É isso, pessoal, obrigado pela atenção, acabei passando um pouco do que eu tinha programado aqui, mas muita coisa era preciso ser dita, eu estou à disposição para os questionamentos. Oi, boa noite, eu vou ler agora as perguntas que foram feitas sobre a sua palestra. A primeira é do Sérgio, após um abrangem, abrangamento nas variantes devido às mutações, podemos, no futuro, ter uma variante mais grave e como já estamos preparados para enfrentar novas variantes? Então, Sérgio, de uma certa maneira, eu respondi isso, né, durante a palestra que eu disse que fazer qualquer previsão, né, na verdade, o vírus, ele surpreendeu a gente com novas variantes, com potencial, né, patogênico, ou pelo menos com a capacidade maior de transmissão, e a gente esperava, né, que diferente do que foi a gama, por exemplo, né, que lotou os nossos hospitais, né, que fez a gente viver cenas deploráveis de pessoas morrendo por falta de oxigênio, a gente esperava que isso não acontecesse, então o vírus, de certa maneira, ele nos surpreendeu. Então, é preciso correr com a vacinação para evitar esse cenário, né, que surjam variantes mais patogênicas, né, é isso que a gente não quer ver, né, e se a gente está preparado para enfrentar, eu acho que à medida que a gente acelera, né, a vacinação e que tomamos os cuidados, né, eu continuo usando máscara, né, me cuidando, eu tenho, por exemplo, um filho de dois anos que não é vacinado, então a gente sempre tem que pensar nas pessoas que não são vacinadas, todo mundo tem a responsabilidade, não é, ah, porque eu estou vacinado que eu agora posso, então, sair sem máscara e sair, né, espalhando vírus, né, como aconteceu com a comitiva brasileira recentemente, não façam isso, não passem vergonha, né, então, ou seja, eu espero que não, que não tenhamos mais surpresa, mas tudo pode acontecer. A próxima pergunta é minha, e eu queria saber se as mutações foram muito grandes entre uma variante e a outra, e se foi notada alguma mudança na estrutura do vírus. Então, essas variantes de preocupação, elas concentram um grande número de mutações, né, mais de 20, 25 mutações, e principalmente mutações na região spike, spike, né, então, a gente viu várias mutações, 9, 10 mutações na região spike, justamente para aumentar essa afinidade de ligação do vírus. Então, essas variantes, elas, de fato, elas têm um maior número de mutações. E por que que isso aconteceu, né, no caso da alfa, por exemplo, né, ou, eu não lembro agora se a alfa ou a beta da África do Sul, acho que foi a beta da África do Sul que eles conseguiram monitorar a ocorrência dessas mutações num paciente que ficou internado, que estava no processo, né, ele estava imunodeprimido, então, eles puderam acompanhar a evolução do vírus em tempo real, e eles viram que isso favoreceu, né, um vírus ficar tanto tempo num paciente imunocomprometido, favorecer a ocorrência de mutações. Então, esse é o caminho. E o outro é isso que a gente vivenciou, né, você ter um descontrole da pandemia e favorecer, então, que o vírus infecte milhões de hospedeiros. Cada hospedeiro que ele infecta é a chance para que ele sofra mais mutações. E as mutações estruturais, elas são muito pequenas, mas é isso, são mutações que permitem, então, uma maior afinidade, né, da proteína da ligação, da proteína da spike com o receptor. Então, são pequenas, são alterações na estrutura do vírus, mas são mudanças mínimas, mas que dá essa certa vantagem para o vírus, né, se ele consegue se ligar com mais facilidade, mais vírus vai entrar na célula, mais vírus vai ser, né, vai ser produzido, e a pessoa vai excretar mais vírus, isso vai facilitar a transmissão do vírus, que é isso que está acontecendo com as novas variantes. E se a gente, adicionalmente, a gente colocar aqui os pacientes, que a maioria dos pacientes são assintomáticos, então, a gente coloca, a gente tem uma ideia da dimensão do problema, porque a pessoa não sabe, né, que ela está infectada e ela está disseminando uma grande quantidade de vírus, aí a necessidade, novamente, da gente usar a máscara. Entendi. A próxima é da Aretuza. É possível dizer que a vacinação no Brasil está vencendo a variante Delta? Está o voto vencendo entre aspas. É, eu acho que a variante Delta, ela está se espalhando, né, muito rapidamente, talvez, num ritmo não tão grande como foi em outros países, dado que a gente já tinha a gama disseminada aqui no Brasil, então, a gente acha que, é difícil você provar isso, mas a gente acha que isso, né, atrasou um pouco essa disseminação da Delta, mas agora ela está, ela está realmente se alastrando, e é um risco, sobretudo, para as pessoas não vacinadas, né, ou parcialmente vacinadas, né, tanto é que vocês viram que foram aprovados, agora a vacinação, a terceira dose, uma dose de reforço para as pessoas que têm mais de 65 anos, isso é muito importante, né, meu pai, ele tem 75 anos, ele teve a COVID-19 após, as duas doses, se não fosse a vacina, a gente tinha perdido, meu pai, né, então é muito importante a vacinação, e agora ele vai receber a terceira dose da vacina, né, então, eu torço, cada dia que passa aquele gráfico, né, do número de pessoas vacinadas, eu, né, a gente está no universo igual de 40% das pessoas, né, então ainda, a maioria das pessoas, 60% não receberam a segunda dose, né, então a gente ainda tem um universo de, né, nem todo mundo está completamente protegido, então isso está dando espaço, né, para a delta se disseminar, né, e ao mesmo tempo, a gente está tendo um relaxamento muito grande da pandemia, as pessoas estão agindo como se a pandemia tivesse acabado, né, e isso não aconteceu, então a gente tem um risco de uma terceira onda, a gente tem um risco de, novamente, né, a gente está tendo a oportunidade de ver o que está acontecendo, né, nos Estados Unidos e outros países, Israel, por exemplo, que alcançou a tão, né, desejada imunidade rebanho e viu os hospitais novamente ficarem cheios porque pessoas que não se vacinaram e o descuido, né, então eu acho que o melhor caminho é ter períodos, momentos, né, de fechamento intermitente, né, então vamos fazer períodos de lockdown para diminuir a circulação do vírus e novamente, eu acho que esse é o melhor caminho, né. A próxima é da Natália. Do seu ponto de vista como virologista, a perspectiva do monitoramento do SARS-CoV é viável para a projeção de uma vacina recorrente, como funciona com a vacinação da gripe? Eu acredito que sim, eu acredito que esse monitoramento, né, do SARS-CoV-2, ele vai ser tão necessário como é para o caso do vírus da gripe, a gente vai ter que continuar acompanhando a evolução desse vírus e avaliando se as vacinas que são utilizadas, né, elas conseguem proteger ou não. Essas vacinas de subunidade, elas também estão sendo já, né, atualizadas, né, com essa, com a spike dessas novas orientes, com essas novas mutações, justamente para que elas tenham uma maior proteção. Então, a gente vai, eu acho que a gente vai ter um cenário muito parecido com o vírus da gripe, sim, essa necessidade tanto de acompanhar a mutação do vírus, como essa necessidade de atualizar as vacinas até que a gente tenha uma vacina mais eficiente. A próxima pergunta é do Sérgio. Quantos testes, quanto os testes estão conseguindo precisar em campo a contaminação? É possível nesses testes precisar a variante presente ou para isso é necessário um sequenciamento? Boa pergunta, boa pergunta, Sérgio. Hoje a gente já tem kits vendidos, kits de real time, né, com sondas desenhadas para as principais variantes. Como é que eles fazem isso? Então, eles, na verdade, como eu mencionei lá atrás, você tem algumas mutações que são específicas de algumas variantes, então você pode desenhar sondas para essas mutações e através do real time você detectar, já fazer o que a gente chama de screening. É claro que, como vocês viram, muitas dessas mutações são convergentes, né, então é importante fazer o sequenciamento depois para confirmar, mas para screening ele é muito útil, porque você rapidamente, né, através do real time você já consegue ter uma ideia de quais variantes estão circulando, né, em determinada região. A próxima é da Graziella. A Graziella perguntou se há uma estimativa de tempo que as pessoas permaneçam imunes após contrair o COVID e que ela tenha desenvolvido anticorpos. bom, sempre quando você se infecta com vírus, né, há um tempo para que você desenvolva essa resposta imune, geralmente isso leva duas semanas, né, então, teoricamente, após esse período você vai estar protegido, você vai ter um título de anticorpos, né, mas a gente tem relatos de vários casos mostrando que só, né, essa imunidade natural, ela não é suficiente para impedir com que a pessoa se infecte novamente, a gente viu isso sobretudo, né, em pessoas da área da saúde, que são pessoas que estão expostas a um risco muito grande, né, quer dizer, o cara está todo dia lá no hospital, né, trabalhando com pacientes positivos, né, no ambiente infectado, alta carga viral, né, então, qualquer momento de descuido, na hora de trocar de roupa, ele pode se infectar, e isso a gente viu, né, então, a necessidade de você ter esse reforço, né, da vacina para que essas pessoas, então, se tornem protegidas, tá? Próxima pergunta é do Vitor, e ele queria saber se tem alguma ideia da COVID-19, como uma doença, como em doenças autoimunes, recorrentes, levadas ao OMS, CDC, e etc., e a resposta ao vírus, ou ligada ao excesso de medidas sanitizantes. Então, essa, essa COVID prolongada, ela tem surpreendido a gente, né, Vitor, eu tive a oportunidade de acompanhar pessoas muito próximas, né, com essas, essas, esses sintomas variados pós-COVID, né, e são, permaneceram semanas, meses, e com sintomas mais diversos possíveis, isso foi uma coisa que surpreendeu a todos. Então, a gente está falando, a COVID-19, ela não é uma doença simples que atinge só o trato respiratório, né, ela, né, ela é uma doença sistêmica envolvendo. Então, a gente, a gente tem visto isso, e mesmo pessoas que tiveram a doença de maneira assintomática, ou com sintomas muito leves, podem apresentar, então, essa COVID-19 prolongada, né, inclusive até crianças, né, a gente começa a ver um relato maior, né, de crianças com essa infecção. Resposta ao vírus ou ligado a excesso de... Bom, eu acho que as duas coisas, na verdade, né, você tem essa COVID, né, prolongada, tanto devido, né, à replicação do vírus, mas também uma forma, né, de dar resposta ao sistema imune, né, o sistema imune é como no caso da dengue, embora a dengue, a dengue morrádica, onde você há um descontrole, né, a gente viu, principalmente, né, nos casos graves, você tem aquela tempestade de citocinas, que isso agrava muito rapidamente o quadro respiratório e pode levar a pessoa à morte, né, então, mas isso tá, pode estar ligado a fatores genéticos, então, a gente tá estudando isso, né, porque algum grupo de pessoas tem maior ou menor sensibilidade. Essa questão das medidas sanitizantes, eu, eu acho que ela não teria, né, ela não teria um impacto tão grande nisso, né, na verdade, porque se você tivesse um maior controle, você não teria o vírus tão disseminado e talvez você teria um impacto menor dessa COVID prolongada, então, de alguma maneira, eu acho que você tá certo na sua colocação, espero ter respondido do seu questionamento, se ficar alguma dúvida, você me escreva, por favor, aí. A próxima é da professora Carla, ela tá dividida em três partes, porque é uma pergunta bem grande. A primeira parte, ela parabeniza pela apresentação, e ela quer saber se poderia afirmar ao mesmo que a maioria dos casos seriam assintomáticos. Sem dúvida. impossível, né? Sem dúvida, a maioria dos casos são assintomáticos, o assintomático é só a ponta do iceberg, né, então, muitas pessoas têm a COVID, né, e isso pode ser uma dor de cabeça, a pessoa, né, acha que teve um resfriado e, na verdade, ela teve, ela disseminou o vírus durante uma semana, duas semanas, provavelmente infectou pessoas próximas, né, não procurou no hospital, não fez, né, o teste pra saber se é positiva, mas sem dúvida nenhuma. A maioria dos casos são assintomáticos. Seria por um sistema imunológico mais resistente dessas pessoas, elas ficariam assintomáticas ou por uma carga viral menor? É, eu acho que está relacionada a forma de resposta do sistema imune da pessoa à doença, mas isso também está relacionado, por exemplo, por que é tão importante, boa pergunta, né, essa complementação, por que é importante a pessoa usar máscara, né, porque mesmo que você seja exposto, né, a uma carga viral, ela vai ser muito menor, então a quantidade de vírus inicial pra começar essa infecção ali vai ser menor. É claro que se a pessoa tiver uma predisposição, né, fatores complicantes, isso pode favorecer com que o vírus consiga ainda se replicar e causar um dano maior. Então, tem esses fatores, mas essa carga viral inicial, ela é muito importante, mas é, é, é aquela história, o vírus nunca está sozinho, né, e por isso que os melhores trabalhos, né, os trabalhos de biologia básica, que dão, né, que é, que leva mais tempo pra ser elaborado e pra entender isso, né, e isso é, é importante que a gente diga isso, né, por que que a resposta, né, a pandemia, a gente leva tempo a aprender, né, as funções, né, de cada uma dessas mutações, porque é muito complicado você estudar isso no hospedeiro, né, você estuda isso em vitro, em modelos animais, depois transportar isso, né, pro ser humano, então você leva tempo pra fazer esses trabalhos, você tem que pegar cada uma dessas mutações, implementar, né, no pseudo vírus, né, ou se você tiver uma estrutura de NB3 que você possa testar isso em células, né, então isso é feito muito lentamente, né, então a gente leva tempo pra aprender esse processo, mas nunca é só o vírus, né, você tem, né, esse conjunto vírus hospedeiro, e eu gosto sempre de dizer que o vírus se replica num ambiente hostil, né, e nesse processo de replicação você pode ter um dano maior ou menor, mas a maioria das infecções são assintomáticas, né, e isso reflete por que é tão difícil você controlar a pandemia, né. Novamente, veja o exemplo da delegação brasileira, olha só, pra alguma coisa serviu, pra servir de mau exemplo, né. A próxima parte da pergunta é, quanto à terceira dose, qual a sua opinião? Você acha que esse intervalo de seis meses seria melhor para a montagem de uma resposta imune mais eficiente? Bom, eu acho que ela é necessária, assim, principalmente em pacientes com mais de 70 anos, tem vários estudos mostrando pacientes com mais de 70, com 80 anos, que após seis meses da segunda dose, esse título, né, até porque aquela resposta imune inicial, ela não foi tão elevada, então essa carga, esse título de anticorpos, ele vai, vem caindo. Então, é muito importante. E esse prazo de seis meses, ele tá muito mais relacionado a isso. Quer dizer, a pessoa, ela recebeu a primeira dose, ela recebeu a segunda dose, ela tem, então, uma carga de anticorpos que é protetiva, e depois essa carga, naturalmente, ela vai caindo. Isso acontece com outras vacinas também. Então, você aplica essa terceira dose justamente no prazo após seis meses, né, pra garantir que, né, aquela carga de anticorpos, ela volte a crescer, né, quer dizer, a pessoa vai produzir mais anticorpos com essa dose de reforço e vai ficar protegida por mais um tempo. Existem alguns virologistas que defendem que, porque o anticorpos é o que a gente consegue medir, mas a gente tem outra parte do sistema imune que é a resposta das células T. Então, essa resposta das células T, das células B e T de memória, elas permanecem. Então, mesmo que a pessoa tenha uma carga baixa de anticorpos, ela ainda está protegida. Mas, nesses casos específicos, né, de pessoas com mais de 70, 80 anos, né, que você já tem, né, um sistema imune deficiente, eu acho importante, sim, eu acho necessário, né. É, continuando a pergunta, levando em consideração que as duas doses tiveram intervalos relativamente curtos de aplicação para termos uma imunidade de rebanho mais rapidamente? Na verdade, esse intervalo curto entre as doses é o que a gente usa para diferentes vacinas, né, quer dizer, você aplica a primeira dose, há um tempo, né, de reconhecimento do antígeno, né, isso leva duas semanas, você tem uma proteção, né, uma produção de anticorpos, né, de células de memória, e depois, no prazo de 21 dias, né, 28 dias, você aplica a segunda dose, né, então, isso é padrão para várias, várias vacinas, né, e depois, né, teoricamente, você tem um título de anticorpos e células de memória que vão te manter protegido, pelo menos, né, a gente está vendo aí para as pessoas mais idosas, seis meses de maneira segura, né, por isso essa dose de reforço, mas para a gente que é saudável, né, ou aparentemente saudável, pode ser, né, provavelmente essas duas doses sejam suficientes. Novamente, a gente está vivendo a pandemia, está aprendendo com essa pandemia em tempo real, com novas variantes, né, tudo isso que a gente está falando agora, a gente está, é reflexo do que a gente está vendo, né, nesse momento, né, então, pode ser que com novas variantes, haja uma necessidade de expandir essa vacinação para pessoas, né, de outras faixas etárias, então a gente não pode fazer nenhum prognóstico aqui, né, em relação a gente, deseja que não, a gente espera que todo mundo esteja seguro com duas doses, né, e que isso seja suficiente, mas é essa diferença, isso explica essa diferença do intervalo de doses, né, porque inicialmente a primeira e a segunda dose foi um intervalo menor, e porque agora a terceira dose, então, que é uma dose, como o nome diz, é uma dose de reforço, né, ela está sendo aplicada só apenas após seis meses, né. Entendi. É um comentário agora do Vitor, ele comentou sobre a severidade, já foi relacionada à variação do cromossomo 3 humano, bases genéticas bem fortes. Obrigado, Vitor, o Vitor com certeza ele tem mais propriedade para falar isso sobre, em relação à minha pessoa, o Vitor também trabalha com isso, né, é um pesquisador lá da UFLA, né, ele também está fazendo esse trabalho lá em Minas, né, e fica aqui uma dica para vocês, ó, de um próximo palestrante aí, né, que vem desenvolvendo um trabalho muito interessante lá, que pode falar com muita propriedade, né, sobre essa, essa, essa relação aí, né, hospedeiro-vírus aí. Agora, uma pergunta do Sérgio. Quanto ao estudo realizado pela Fiocruz, existe a possibilidade do Sars-CoV ativar um vírus ancestral e, assim, desencadear uma resposta nos pacientes ocasionando o gravemente? Olha, eu cheguei a ver esse trabalho aí, Sérgio, e foi uma hipótese, né, a gente, eu acho que essa hipótese, ela não foi confirmada ainda, isso pode ter acontecido, né, em alguns pacientes, mas isso, né, não, 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 você não tem isso, até, daí você pode dizer, ah, mas isso não foi avaliado em todo mundo, é, de fato não foi avaliado, então fica muito difícil de você generalizar, é uma hipótese ainda que não foi confirmada. Durante a pandemia, surgem muitas hipóteses, né, então a gente, o estudo científico, ele tá aí pra isso, né, por exemplo, né, variantes, a gente tem variantes com mutações em outros genes ainda, que tem sido dado menor importância em relação às alterações na spike, mas pode ser que no futuro essas, essas mutações se tornem tão importantes em relação a essa questão da, né, dessa capacidade do vírus, né, porque o vírus, ele modula a resposta imune do hospedeiro, então pode ser que mutações, como por exemplo na Orph3A, podem ter um impacto muito maior nessa modulação do sistema imune do que mutações na spike, por exemplo, então são coisas, são hipóteses que são lançadas e vão sendo comprovadas ao longo do tempo. Esperamos que não, né, porque não é uma coisa muito boa. Exatamente, exatamente. Então, professor, tivemos muitos comentários agradecendo, porque foi uma palestra muito boa. Agradeço demais aí, ó. Algumas aqui, a Graziella agradeceu, o Vitor também parabenizou toda a equipe pelo trabalho. A Bruna também deu parabéns, a Carla também deu parabéns pela palestra. Ah, que bom, fico muito feliz aqui, eu tô vendo aqui os comentários, tô acessando aqui, muito bom, né, espero que tenha sido útil aí essa, né, essa explanação. No final ali tem o meu contato, né, o e-mail, se alguém quiser enviar uma pergunta posteriormente, eu estou à disposição, né, eu gostaria de agradecer vocês por essa possibilidade, a gente tá mostrando um pouco sobre o nosso trabalho e tá falando, então, sobre vírus, sobre a virologia, né, a gente, a gente tá vivendo, né, um momento muito especial pra virologia, pra biotecnologia, né, eu acho que, aproveitando que a gente tá aqui, né, essa é uma disciplina voltada, então, pro curso de área de meio processo de tecnologia, a gente vai ver o reflexo de desenvolvimento dessa área nos próximos anos, né, então, se a gente pudesse apostar numa área, com certeza, essa é uma área que ela vai, ela tá sofrendo um boom agora e isso vai se refletir pros próximos anos, né, então, eu acho que se eu tivesse que apostar, né, em se especializar ou direcionar, né, a minha formação pra alguma área, eu ia apostar nessa questão de monitoramento de fatores, desenvolvimento de vacinas, né, desenvolvimento de testes diagnósticos, quer dizer, um conjunto de fatores que a gente viu que são essenciais, né, pro controle da pandemia e que se a gente tivesse, por exemplo, uma estrutura melhor, né, a gente poderia ter combatido a pandemia com maior eficiência e eu acho que isso vai, vai ficar de legado dessa pandemia, né, a gente melhorou nossas estruturas e essas estruturas, elas serão mais usadas daqui pra frente dada essa necessidade, né, de monitoramento, é isso que eu desejo e desejo, então, que todos vocês venham trabalhar com a gente. Muito bem, né, muito bom a gente ouvir, assim, um colega, né, atuando e trabalhando, né, com algo tão atual que a gente tá passando, né, então, muito bom mesmo, Fabrício, a gente ouvir, né, te agradecemos imensamente pela colaboração, pela parceria, eu entrei em contato e, né, você prontamente se dispôs, enfim, e eu fiquei feliz, né, em saber, porque sabia que você tava, né, na UFT, mas não sabia exatamente que você tava, né, ministrando aulas pro mesmo curso, né, coincidentemente, então, é muito bom a gente trazer egressos do curso, mas também professores da área, né, tanto da UERGS quanto de fora, então, foi muito legal porque expande também, né, o nosso projeto, assim, então, a gente agradece, né, a divulgação também de vocês, a participação, a colaboração e excelente trabalho, assim, fantástico a gente saber as técnicas, os softwares que vocês estão usando, então, né, muito, muito atual, fico muito feliz em ver um colega trazendo, assim, tantas coisas relevantes e, assim, de imediato, né, pra ciência, porque cada vez mais, que nem você falou, a gente vai ter esse reflexo, assim, né, daqui a alguns anos, acho que teve uma, né, uma ampla divulgação agora da microbiologia, da virologia, né, da biotecnologia, isso foi muito importante, né, dessas questões de saúde pública também, né, é interessante você relatar toda a questão da importância da participação dos LACEMs também, em especial o LACEM que você trabalhou, eu atuei durante um ano também, no LACEM aqui do Rio Grande do Sul, né, não com a parte de vírus, mas com a parte de bacteriologia, de água e alimentos, né, que é mais a minha área, mas é muito importante, é muito legal, então, né, a gente colaborar, enfim, né, que eles fazem parte dos sistemas únicos de saúde, né, é um braço importante do SUS, né, que a gente cada vez mais viu agora, né, e sabe a importância, enfim, de valorizar com toda essa questão, né, da vacinação, de tudo que aconteceu, então, né, tinha gente que até estava sem mais, até, desesperançoso, achou que nem ia ser vacinado esse ano, pessoas que tinham 20, 20 e poucos anos, e a vacinação demorou, mas chegou, né, então, temos que agradecer também, então, a esse sistema, né, que a gente tem no nosso país, e, né, apesar de tudo, das questões, enfim, contra a ciência, muitas vezes, que a gente, né, tem ouvido, a gente ainda, né, eu adorei a frase ali no final, do Carl Sagan, né, é excelente, enfim, a gente tem que pensar, acho que nesse sentido, então, foi excelente, assim, né, sempre te adivinei, né, o teu trabalho, o teu colega, né, enfim, então, desejo aí muita sorte, né, muita força de vontade, capacidade de a gente continuar disseminando, trazendo essas coisas, né, boas para o público aí, né, muito bom o teu, a tua explanação, contato também aqui que tu indicaste, né, outros palestrantes, te agradecemos muito, muito, e também nos colocamos em posição, né, a universidade está de forma certa, para parcerias também, para, enfim, muito legal saber que você tem um contato aí, né, com a Raíssa, com a nossa egressa, que está sempre conosco, sim, ela participou de duas edições já, né, conosco, então, é a parte. Ela está trabalhando, uma profissional excelente, excelente. Eu gostaria de parabenizar vocês, eu gostaria de parabenizar vocês, porque a pandemia, ela trouxe isso também, nessa possibilidade, a gente colocar coisas que a gente fazia, no dia a dia, né, ampliar esse alcance, né, e eu acho que duas coisas que você falou, são essenciais, eu gostaria de reforçar, que é essa parceria com a LACEN, né, mais que nunca, a pandemia está mostrando que, por mais que você tenha uma estrutura, montada de Fiocruz, de LACEN, você precisa ainda de laboratórios de suporte, para aumentar essa capacidade de resposta, então, isso é muito importante. A parceria com as universidades, né? Exatamente. E a outra questão é isso, você está vivendo um momento histórico, e se colocar, né, como que você está enxergando isso aí, isso é uma dificuldade muito grande, né, Então, eu vejo, por exemplo, eu quis trazer um pouco disso, as pessoas ainda, têm dificuldade em enxergar, que a vida delas mudaram, o mercado de trabalho mudou, né, a forma de trabalhar mudou, então, isso, e tem coisas que foram por a melhor, você pode estar aqui no Brasil, e trabalhando para uma empresa, para uma multi, né, uma empresa internacional, né, via, né, sem necessariamente, ter ido lá, fazer um processo seletivo à distância, trabalhar com pessoas que você não conhece pessoalmente, isso já é uma realidade, e como a gente está aqui numa disciplina que tem muita gente aqui, processo de formação, concluindo, é importante que as pessoas tenham isso também com a possibilidade de trabalho, não necessariamente, né, que você busque, né, alcance voos maiores, né, essa é a minha mensagem final aqui, mais uma vez, muito obrigado a vocês aí, pela... Eu acho que agradecemos. Muito bom. Pela disponibilidade. Obrigada mesmo. E obrigado também por colocar-se à disposição, deixando o seu e-mail, enfim, né, o pessoal pode contactar, então, né, com o doutor Fabrício, que ele é super, né, solícito, enfim, né, como vocês viram, então, agradecemos muito, 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 foi excelente termos, né, de termos conosco. Eu sei que outras colegas tinham convidado, né, colegas de outras universidades, né, a professora Eliana, a professora Luciana também, né, eu disse, eu tenho que chamar o professor Fabrício, já estava aos dois semestres com o seu nome, assim, né, mas que bom que deu certo, e que bom que deu certo com algo tão atual. E com resultados, né, exatamente, né, que bom, fico feliz. Obrigado, gente, obrigado. Foi cumprido aí, né, com excelência, o que foi determinado, né, então, agradecemos muito, pessoal, né, vamos nos despedindo, então, ficando por aqui, né, foi excelente o nosso fim de tarde, né, esperamos que todos tenham aproveitado, convidamos vocês, então, novamente, né, preencham a lista de presença, que está disponível, vai ficar alguns minutinhos ainda, né, e aí, então, a gente convida vocês para acompanharem as nossas próximas palestras, né, nas próximas semanas, que também vão ser de importante relevância aí para a biotecnologia, para os bioprocessos, né, e para essa área, então, também ligada, saúde pública, indústria, alimentos, né, a parte de saúde, de vigilância, que é sempre muito importante e nunca é demais a gente falar, né, agradecemos todos vocês, então, desejamos aí uma boa noite, né, tem gente que tem aula agora, tem curso, então, e até as próximas semanas, então. Tchau, tchau. Valeu, tchau. 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 Tchau.